Temporalidade e alta procura. Se você tem uma coisa nova sendo muito procurada, o algoritmo fala, eu vou mostrar isso aqui pra muita gente. É relevante pra mim, entendeu? Spotify e YouTube trabalham com esses dois fatores aqui. Então, quando você lança um trabalho, você tem que pensar o seguinte, cara, se ele é novo, eu preciso gerar muito tráfego, muito acesso agora, nesse exato momento, pra eu dizer pra esse algoritmo o seguinte, mostra porque tem gente procurando. E aí